Oi, ah, 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 oi, ah, 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 oi, ah, aí, ah, ah, ah Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão Esse álbum seus amigos vai mordando pras mulher O novinha da Pepeca raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona E novinha da Pererequinha Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau na xereca Raspadinha, areca E vem rebolando, de perna aberta E novinha da Pererequinha Senta na pica pequena, senta na pica grandona Taca, peru pra essas meninas, novinha que quer pão, levanta a mão Esse álbum seus amigos vai mordando pras mulher O novinha da Pepeca raspadona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Senta na pica pequena, senta na pica grandona Agora meta, é pau, 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 é pau Senta na pica pequena, senta na pica grandona